Seria o seguinte, se você tivesse o poder do Jorge Soto, qual cão você clonaria? Aí na última... Eu vi que vocês perguntaram isso pro Vitor, só que o Vitor já clonou na Cachorro que tá vivo, pô. Ah, mas provavelmente o Miyagi também tava vivo quando ele clonou, pô. É, porque o Miyagi morreu no final do ano. O Cachorro já tem oito meses, o outro, quando ele divulgou ele já tava com oito meses. E ele divulgou em, sei lá, em junho, mais ou menos. Então, deixa eu terminar aqui. Seria um cão, obrigatoriamente, produção sua, um cão seu, não necessariamente uma produção sua, e um cão qualquer, assim, do mundo todo, vai ser esses cães aí. Uma produção minha, uma do mundo. Uma produção sua, um cão seu e um cão qualquer. Eu acho que do mundo, eu acho que o Dax, né? Acho que sem dúvida o Dax, pelo que ele fez. Eu acho que o Miyagi também, mas eu acho que o Dax, pra mim, é pegado, né? Que eu curto mais, eu acho que o Dax, com certeza, eu sei o cão a ser clonado. É da minha produção, deixa eu ver aqui. Eu acho que essa cadeirinha do Márcio aí, pode clonar ela aí, que ela tem muito pra acrescentar. Ela tá com um tanque de garra na mão, uma fêmea dessa aí, nem sei, cara. E o cão geral, sim? É, o cão... Um é a produção sua. Calafate. Ah, Calafate. Também é a produção minha, mas é que tá com o Márcio lá. E o Dax, foi do Dax? Falou do Dax. Tá bom, então foi o Calafate, produção sua, a... Não, então vamos fazer o seguinte, pra ficar certo. A fêmea, produção sua, foi lá. Sim, 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 é. O Calafate, o seu, e o Dax... E o Dax. Como... Ah, não, como o meu, não, o Sniper. Como o meu, o Sniper. É, eu peguei isso. O Sniper, com certeza, se eu tivesse... O Rafa...